Já que há esse confronto e essas contradições, Sr. Presidente, eu anuncio que vou encaminhar à mesa um requerimento pedindo a cariação Será o máximo prazer que o senhor faça isso. Por gentileza, faça isso imediatamente, por favor. Entre o senhor Carlos Cachoeira e o senhor Luiz Carlos Bordoni. Não, eu quero também o senhor Jaime Rincon, o senhor Múcio Fioza. Não, é o senhor que determina. Eu não determino nada não, mas é o direito que eu tenho de pedir. Só pra o seu dever, o senhor não integra essa CPI, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Eu peço ao depoente que exerça o seu papel e responda as indagações. Responda as indagações. Senador Álvaro Dias, eu deixo colocar ordem no debate. Se ele desejar, ele que se utilize de outro parlamentar para apresentar o requerimento que deseja. Eu estou propondo um requerimento para uma cariação entre o senhor Luiz Carlos Bordoni e o senhor Carlos Cachoeira.